Tudo bom, pessoal? Um vídeo rápido aqui trazer uma notícia boa pra vocês, talvez pra vocês pensarem, refletirem, talvez pros governadores, talvez pros políticos pensarem e refletirem. A Indonésia tomou uma decisão diferente, resolveu seguir num rumo diferente de muitos outros países. Ela quis vacinar primeiro os cidadãos de 18 a 59 anos que comprovarem que estão exercendo algum tipo de atividade profissional, ou seja, comprovarem que eles têm um trabalho real pra que eles possam ser vacinados. O argumento, na minha opinião, é um dos melhores que existe, eu já venho defendendo essa tese há muito tempo, é que justamente essas pessoas que precisam sair pra trabalhar, não pra vagabundear, mas pra trabalhar, elas precisam trazer dinheiro pra dentro de casa, elas precisam trabalhar, elas precisam ter uma atividade laboral, cotidiana, são justamente as pessoas que estão mais expostas ao vírus, né? Consequentemente, essas pessoas saem e na hora que elas voltam pra dentro de casa, elas acabam contaminando as outras pessoas. Então, se essas pessoas estiverem imunizadas, obviamente, toda outra rede de contaminação, ela vai ser interrompida, porque essa pessoa não vai ter mais capacidade de adquirir o vírus, criar ali aquela forma de transmissão, ou seja, o vírus não vai se espalhar no corpo dela a ponto de poder contaminar outras pessoas, e consequentemente, você interrompe aí toda essa cadeia de transmissão. Foi uma ideia realmente genial, infelizmente, o Brasil não seguiu nesse sentido, o Brasil, na verdade, não seguiu em sentido nenhum, por isso que nós temos visto aí cada vez mais problemas nessa questão. Acho extremamente importante que a Indonésia faça isso, pra ser um exemplo mundial, espero que realmente seja, a Indonésia que tem aí 50 milhões de habitantes a mais do que o Brasil, tá aí na casa 260, 270 milhões de habitantes, onde o poder aquisitivo é mais baixo do que a média brasileira, se você for ver, tem gente muito rica, com certeza, mas tem gente aí que vive aí, sobrevive, na verdade, em algumas situações até piores do que a maioria das cidades brasileiras, e com certeza absoluta, essas pessoas vão aí ser um exemplo mundial, espero que seja, pra que as pessoas entendam que não é fechando empresas, não é fechando trabalho, não é colocando pessoas sem empregos, que você vai resolver uma questão de uma pandemia, pelo contrário, é você movimentando a economia, é você dando condições a essas pessoas trabalharem, dando condições a elas se vacinarem, dando condições pra que elas possam sustentar as suas famílias, sem depender de um caixa infinito, entre aspas, do governo. Então, fica aí um exemplo pra vocês, e eu quero deixar aqui também os meus parabéns pra prefeita de Bauru, que é uma cidade que eu gosto bastante, a prefeita que se chama Suelen Rocin, eu tenho visto muito as notícias com relação a ela, porque ela tem se mostrado totalmente contrária à ordem do governador Dória, de fechar todas as cidades do Brasil. Conheço bem Bauru, tenho muitos amigos em Bauru, e a gente sabe o quanto o comerciante de Bauru, o empresário de Bauru, vem sofrendo com relação a essa loucura. Infelizmente, a prefeita Suelen não conseguiu ainda enxergar, que não é só o fato dela não fechar o comércio, ela precisa não fechar o comércio, e ela precisa fechar as chácaras, porque a gente tem visto muitas festas clandestinas nessas chácaras, a gente tem visto muitas academias clandestinas trabalhando sem a regulamentação do distanciamento, a gente tem visto uma série de outras coisas aí que realmente tem contaminado muito as pessoas daquela região. Eu estou usando o Bauru como referência porque eu tenho muitos amigos, conheço muitas pessoas, e tenho aí um relacionamento muito próximo com a cidade, mas isso se estende a todas as demais cidades que realmente a gente tem visto aí um caos. Não tem leito nos hospitais justamente porque as pessoas não estão tomando a cautela e a precaução que deveria ter. E não é fechando o comércio que essas pessoas vão se acautelar. Pelo contrário, é evitando esse tipo de coisa aí como festas clandestinas em chácaras, ranchos, sítios e afins, né? Como a gente viu aí, supostamente vimos aí o filho do nosso governador do estado de São Paulo fazendo uma festa num momento inapropriado. Não sabe se é verdade, mas indica que sim, o governador já disse que não, que não era nada daquilo, mas enfim, espero que realmente não seja governador, porque senão seria realmente mais uma vergonha que o senhor está fazendo nós paulistanos passarmos. Essa é a notícia pra vocês, tomara que os governos brasileiros enxerguem isso e consigam realmente usar a Indonésia como uma referência na nossa vacinação. Um grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.